A teus saudade eu vou ligar, já são duas da manhã E eu sentado aqui, querendo desabafar Garçom, me traz mais uma, por favor Me pede pra ela me atender, que eu quero ouvir sua voz Eu tô pensando em nós Meu coração tá doendo demais Sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar E sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar Só eu e o violão, pra desabafar A teus saudade eu vou ligar, já são duas da manhã E eu sentado aqui, querendo desabafar Garçom, me traz mais uma, por favor Me pede pra ela me atender, que eu quero ouvir sua voz Eu tô pensando em nós Meu coração tá doendo demais E sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar E sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar E sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar E sem ninguém aqui, pra poder conversar Sem ninguém pra beber, essa mesa de bar Só eu e o violão, pra desabafar Só eu e o violão, pra desabafar Passa a briga à toa e adora passar Passa a briga à toa e adora passar Saiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar, me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de recrutar Mas eu vou descontar Daquilo que eu sei que você gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Ei, que cabelo arrumado na cabeça Tem assunto nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de recrutar Mas eu vou descontar Naquilo que eu sei que você gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar A raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Desce uma bebida quente Pra derreter o gelo que ela me deu Mas desce de copo cheio Porque vazio já basta eu E desce um litro da mineira Pra ver se eu esqueço daquela covarde Porque o copo vazio É a oficina da saudade E se tiver desconto pra coração trouxa Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largado Cross abandonado Toda cachaça é pouca E se tiver desconto pra coração trouxa Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largado Cross abandonado Toda cachaça é pouca É hoje que eu me acabo aqui nessa bagaça Iê, 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 iê Se eu cair relaxa que do chão não passa Iê, 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 iê E hoje que eu me acabo aqui nessa bagaça Iê, 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 iê E se eu cair relaxa que do chão não passa Me desce um litro da mineira Pra ver se eu esqueço daquela covarde Porque o copo vazio é a oficina da saudade E se tiver desconto pra coração trouxa Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largado Nós abandonado, toda cachaça é pouca E se tiver desconto pra coração trouxa Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-largado Nós abandonado, toda cachaça é pouca É hoje que eu me acabo aqui nessa bagaça Se eu cair relaxa que do chão não passa É hoje que eu me acabo aqui nessa bagaça Se eu cair relaxa que do chão não passa Se eu cair relaxa que do chão não passa Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Nem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Nem canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala vem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Quando ele te evitar Você me liga e fala vem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser impiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobri no rosto Tentei um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tu pôs os pés no céu Aí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Eu canto serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobri no rosto Me deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tu pôs os pés no céu Aí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Tocando serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Ah, ah, ah Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar, ver de que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração e o de pá ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração e o de pá ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ter Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa Fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Ei, liga tudo A voz que emociona Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ter Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena eu tô dessa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Um trincadinho é nada E se parar é prejuízo Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Se algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão Mas pendurou uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão Perdeu o chão Mas pendurou uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Mente Mente E vai dar uma volta E vem me ver Mente Entre outra briga de vocês Eu não conheço ele Mas me sinto culpado Primeiro que eu não deveria tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele Nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele Nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Em Em Cabrudo A voz que emociona Primeiro que eu não deveria tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou Eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele Nem deixa de viver Bem pior que eu Você Você Desconta sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele Nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho E aí E aí No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô aqui em bebê Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia? Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu rosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu rosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou conhecer o meu rosto muito bem? Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu rosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu rosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Chega não precisa, hein? Que tal um beijo agora? Chega não precisa, manda mais ninguém Eu não fiz respeito,larda 달� em cima Pequera não é que o que eu estou